O que é que aconteceu que foi que cantava bem, a gente se desceu. O que é que aconteceu que foi que aconteceu que foi embora, o que foi que aconteceu? Vai por aí no coração, vai voar lá, a gente se desceu. O que foi que foi que aconteceu que foi que foi que aconteceu? Obrigado.